Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia Sena, sou educadora financeira e quero falar com vocês hoje sobre conta digital, isso mesmo. Já fiz um outro vídeo aí falando sobre conta salário, então uma forma de você reduzir alguns custos e também sobre conta essencial. Então, este vídeo é um além, um adicional de uma opção a mais para você ter isenção de tarifas, de cobranças e continuar com as suas transações financeiras. Conta digital, hoje, até este momento, apenas três instituições financeiras oferecem esse serviço, não são todas, tá? Então, Bradesco, Banco do Brasil e Banco Itaú, que tem essa opção. Qual que é a diferença? Você vai fazer todos os seus serviços, todas as suas transações apenas por meio eletrônico, seja pela internet, seja em caixas eletrônicos junto às agências. Qualquer transação que você necessitar fazer junto ao funcionário da instituição será cobrado à parte. Qual que é a vantagem disso? Principalmente para quem faz transferência entre bancos ou começou a investir, a ter o seu rendimento financeiro em outras aplicações, você vai fazer o que? As suas TEDs, os seus DOCs, então são transferências que você faz eletronicamente, vai ter a isenção das tarifas. Então, você tem um pacote ilimitado de transações sem pagar nada mais por isso. Além disso, você não tem manutenção mensal, então não tem aquela tarifa mensal e também tem liberação de pagamentos pela internet, pagamentos pelos caixas eletrônicos sem qualquer cobrança adicional. Então, se você tem hoje o hábito, o costume de fazer todas as suas operações, todas as suas transações, sem precisar de um funcionário, de um gerente, essa é uma conta que eu recomendo, custo zero e vai ser muito benéfico. Para abrir uma conta dessas, o que que você vai precisar? Vai precisar ir até uma agência, então esse passo inicial você vai precisar da instituição. Vai ter que levar um comprovante de endereço, um comprovante de renda e cópia dos seus documentos, simplesmente isso. Faz a solicitação, na hora você já tem acesso à sua conta, você geralmente, dependendo da instituição, recebe um código para acessar a internet e dali você consegue realizar todas as suas transações. Estou falando isso porque eu consegui fazer com a Dona Maria junto ao Banco Bradesco, deu um pouquinho de trabalho no sentido de quase que ela não consegue sair da instituição. Mas funcionou, operacionou aí certinho, deu certo, não teve nenhum problema e então hoje venho compartilhar com vocês que essa é mais uma opção de redução aí se você paga 20, 30, 40, 50 reais de manutenção da sua conta e acaba não utilizando esse serviço. Espero que tenham gostado, pratiquem, analisem quanto que vocês realmente utilizam dos seus bancos e faça essa mudança. Tudo bem? Te aguardo num próximo vídeo, deixe seus comentários e se quiser também curta, compartilhe e mande para os amigos. Beijos! Tchau, tchau!